Boa tarde, você acompanha agora o desempenho no mercado financeiro desta quarta-feira. Em mais um dia de agenda econômica amena no cenário internacional, os principais índices acionários do mundo não definem tendência. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as bolsas ficam de lado, pressionadas pelo desempenho ruim dos índices asiáticos, que após o fim do feriado do ano lunar, digerem a alta de 0,25 ponto percentual na taxa de juros na China. No velho continente, a Alemanha divulgou o superávit comercial de 11,9 bilhões de euros em dezembro de 2010. O resultado veio dentro do esperado pelo mercado. Já no Reino Unido, a balança comercial teve déficit de 4,8 bilhões de libras esterlinas em dezembro do ano passado, contra saldo negativo de 3,9 bilhões de libras esterlinas no mês anterior. Nos Estados Unidos, os pedidos de empréstimos hipotecários caíram 5,5% na semana encerrada em 4 de fevereiro, em relação à semana anterior, em dados com ajuste sazonal. Por aqui, segundo dados do IBGE, a safra nacional prevista para o ano é 1,8% inferior ao registrado em 2010, e a agroindústria brasileira cresceu 4,7% no ano passado. O resultado ficou abaixo do desempenho geral da indústria em 2010, que cresceu 10,5%. Vale destacar ainda que foram anunciados aumentos nos preços das passagens do metrô e trem em São Paulo. Analistas destacam que o ajuste é superior a 9% e deve gerar pressões inflacionárias. Neste sentido, o Ibovespa segue pressionado e cai mais de 1%. Na renda fixa, os juros futuros oscilam sem definir tendência. Há pouco, o DI, com vencimento em julho deste ano, apontava a taxa anual de 11,87%. E no câmbio, o dólar comercial encerrou a primeira etapa dos negócios em queda, vendido a R$ 1,66. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Música 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 Música